Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Então, né? Acabou aí de lançar o beta do Grand Race para algumas pessoas que se inscreveram lá na Steam. Infelizmente eu não recebi o beta e olha que eu me inscrevi na primeira vez que ficou já aberto ali para você poder se inscrever. Mas não sei como foi o processo de seleção lá. Se você ainda não tentou, você pode tentar. Eles vão selecionar mais gente para o beta, então na página da Steam você pode tentar conseguir. Mas eu vou falar das mudanças que eu percebi vendo aí ontem, passei a noite vendo lives aí de várias pessoas coreanas, brasileiros, etc. E vi algumas mudanças aí que eu me lembro que não tinha no GC original, tá? Então vamos falar aqui das pequenas mudanças que teve, do que também não mudou, do que continua a mesma. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa o banquete aqui do nosso lado e vem para o vídeo. Então, né? A gente estava especulando aí se teria realmente mudanças drásticas no Grand Chase, algo que fosse realmente impactante ou seriam mudanças mais tímidas. E eu sinto dizer que as mudanças foram mudanças mais tímidas. Foram basicamente mudanças em um pouco, entre aspas, qualidade de vida assim do jogo, em questão de visual mesmo. Para alguns o visual ficou feio, os menus ficaram feios e os antigos eram interessantes. Para outros ficou um pouco melhor. Algumas coisas realmente ficaram melhores no questão visual e de interface mesmo do jogo. Uma das coisas que eles fizeram foi adicionar uma barra ali embaixo que fica tipo uns atalhos ali, como se fosse um mobile. Sabe aqueles jogos mobile que ficam cheios de ícones assim, já com menu embaixo, em cima? Eles fizeram isso, porém, com uma barra embaixo, com os atalhos mais rápidos para você acessar as coisas. O que ficou um pouco melhor e com o tempo você já vai indo na intuição ali, porque são ícones, né? Outra coisa que eles remodelaram foram os menus da loja, né? O cache agora se chama VP e você tem os menus que antes eram meio que semelhantes, só que em vez de ser tipo ícones, eles eram todos escritos. E agora os menus ficaram um pouco mais minimalistas, né? Você tem abas dos menus ali em cima e você vai selecionando os ícones que estão mais minimalistas ali para você. Para alguns não gostaram tanto, porque você vai tendo que decorar os ícones, ver o que cada ícone faz, passando o mouse por cima. Antes já estava escrito, algo que particularmente tanto faz, tanto fez. O estilo do menu ainda é meio rústico, não é nada moderno, nada do tipo. Então, eu achei que ficou ok, né? Se fosse algo muito moderno e o jogo já é um pouco antigo, não sei se ia ficar combinando. Uma coisa que mudou que eu achei muito boa foi o inventário. O inventário, né, antes era bem mais complicado para você equipar acessório, equipar as roupas do personagem. Agora ficou estilo um inventáriozinho de jogo de RPG mesmo. Aparece o personagenzinho e aparecem todos os slots das coisas que você vai colocando no personagem. Essa para mim foi a melhor mudança no estilo de interface, eu achei ela bem interessante. Uma coisinha nova que o jogo adicionou foi uma loja, como se fosse uma espécie de Battle Pass, sabe? Só que, a princípio, não tem nada de dinheiro envolvido, assim, dinheiro real. Então, você acessa um menu, nesse menu você tem que completar missões no jogo específicas, tipo, fazer tal missão, derrotar não sei quantos inimigos. E você vai ganhando isso daí e ele te dá VP, que são as moedinhas de cash. Então, tem como você ganhar um pouquinho de moedas de cash. Não sei se isso aí vai resetar, se vai continuar para sempre, ou se você fez tudo e acabou, entendeu? Mas é uma forma de você ganhar um dinheirinho extra no jogo aí, que não tinha no jogo anterior. Fora isso, né, pelo que eu pude ver, basicamente tudo está lá. Os diários, as coisas de quest, os itens, as quests são as mesmas, né, da Season 5. As quests de troca de classe, tudo é a mesma. Então, basicamente, né, só no quesito de interface que mudou. Vão ter 20 personagens disponíveis, porém, nessa beta aí, só estão 3 personagens podendo ser jogáveis. Uma coisa que mantiveram igualzinho, 100% original, foram as dublagens. Eu fiquei na dúvida, né, por não ser mais ali vinculada a level up, eu não sabia se, né, a COG tinha o direito dessas dublagens. E ela era detentora dos direitos. E pelo visto, sim, né, as dublagens são as mesmíssimas e não foi nada regravado, né, pelo que eu lembro. E olha que eu decorava as dublagens de Grand Raze. Elas são da mesma época ali, então eles nem regravaram as dublagens, tá? Então, a dublagem é igualzinha. E a dublagem era muito boa, então isso aqui, ok, né? Que bom que ficou assim. O jogo ainda tem a loja de cash cheio de coisinhas ali. Eu não consegui ver tudo ainda da loja de cash, tá? Mas tem bastante pacote de cash. Mas a gente não sabe o preço ainda desses VPs, né? Porque no beta a loja não estava disponível. Os itens aparecem lá pra você comprar. Tem muitos pacotes, as coisas que tinham no antigo. Então eu acredito, né, que pelo menu ali são as mesmas coisas. Eu acho que ele tá no mesmo nível de cash do antigo. Então eu acredito que sim, mas isso não é confirmado. Mas não dava pra ver quanto custava cada coisinha de cash lá, tá? Mas, então, a princípio, essas foram as maiores mudanças impactantes. Se tiveram outras mudanças, são mudanças um pouco mais ali, né? Poucos perceptíveis e a gente vai percebendo e vai descobrindo com o tempo. Porque, inclusive, tem muita coisa que, tipo, muita gente nem lembra. Então tem coisa que pode ter mudado. A gente não lembra o que era, né? Porque faz muito tempo que Grand Raze aí acabou. E, tipo, eu que não joguei os privados aí, não tô 100% fresco na memória, tá? Então, né, tipo, a HUD ainda é igualzinha, né? Algumas partes dos menus, embora remodeladas, outras ainda são bem parecidas ali às antigas. O mapa, né, de missões também, ali, bem igual à Season 5. O jogo, sim, tem servidores aí BRs, né? Servidores da América Latina. Estavam disponíveis o servidor asiático, América Latina. Tava uma confusão tentando ver a galera lá jogada. Ninguém tava conseguindo conectar no início, né? Bastante lag. Mas só o fato de ter servidores aqui pra gente é algo reconfortante. Porque era necessário, senão seria muito ruim de jogar. Ainda bem que os caras realmente colocaram servidores pra gente, tá? Bem, fora isso, na questão de combate, animação, inimigos, né? Falas, como eu falei. HUD. Tudo tá igual ao Grand Razeal clássico. Você tem ali os combos, os golpes que você pode ir e comprar. Você tem ali os agarrões dos personagens que são iguaizinhos. E iguaizinhos mesmo até em coisas que o jogo pecava. Então não teve melhorias em algumas coisas. Como, por exemplo, né? A questão do jogo saber lidar com lag. Ele lidar da mesma forma. Às vezes até dá vantagens pra quem tava lagado. Aqueles agarrão quando você tá andando. E do nada dá aquele rollback e você é agarrado no meio do nada. Então eles não corrigiram esse problema de netzinho que tinha o jogo. Né? Um jogo de luta. E ele tinha esses problemas. E esse daí não foi modificado. Alguns bugs, inclusive, que tinha antigo de personagem. Coisas que aconteciam ali no mapa. Que a galera mais lembra. Eles continuam os mesmos. Não teve nem correção de bugs mais antigos aí. Que eram bem conhecidos pela galera. Não teve. Então vários bugs ainda continuam os mesmos. O que leva a ver que o jogo teve mais uma remodelagem. Só uma repaginadazinha, sabe? Só pra falar que mexeu. Mexeram no menu ali, blá, blá, blá. Mas em geral não houve rebalanceamentos a princípio. Não teve essas mudanças mais drásticas. Tudo bem que tem coisas que são coisas que a gente só vai lá ver. Lá pra frente do jogo, né? Como eu falei. Mas inicialmente o jogo é o mesmo. É a mesma engine. Tá? É mesmo tudo. É a mesma animação. É a mesma forma de lidar com as coisas. O que me leva a pensar também que. Já que é a mesma engine, é mesmo tudo. Será que o servidor e o jogo ainda tá com aquela proteção melequenta. Né? Antes os trapaceiros. Será? Eu tô achando que não. Eu tô achando que é a mesma coisa. E pode ser bem ruim isso. O jogo pode estar em breve recheado de marmanjo aí. Fazendo aquelas mutretas pra trapacear no jogo. Né? Soltando ali meteoros infinitos dentro do jogo. Do PVP. Isso é bem chato. Isso acabou com o Grandchase Clássico. Né? Foi um dos motivos que estragou bastante a experiência com o Grandchase Clássico lá na época. E agora pode estragar aqui também. Se nada for feito. Não sei ainda. A gente não sabe. Tinha rumores de pessoas que estavam usando outros personagens. Nesse beta. E o pessoal falando que era hack já. Eu não sei se isso é verdade. Mas o fato é que. Se for a mesma coisa. As mesmas falhas que o jogo tinha. Né? O que parece ser. Vão ser as mesmas falhas. Exploradas. Para trapacear. Tá? Então. Né? Basicamente. Essas aqui são as novidades e as não novidades do jogo. Tá? A princípio. Mais mudanças de interface. Né? Gráficos. Tudo é igual. Eu acho que teve uma resolução. Tá um pouco maior. Tá um pouco melhorzinha. Tá um pouco mais fluida em questão de FPS. Mas em geral. Tipo. É tudo. É o Grandchase que a gente conhece. Tá? Então. Né? Poderiam arrumar. De fato. Né? Essas coisas. Vamos ver como vai ser o feedback da galera. Outra coisa. Por exemplo. Que eu esqueci de comentar. Foi o inventário. O inventário é uma parada bem chata no jogo. Porque você. Por exemplo. Você pega um item. Para army. Mas você está jogando de elezes. Esse item fica lá. Para. No inventário da elezes. E não vai para o inventário da army. Você tem que jogar para o armazém. Para pegar. Era uma dor de cabeça. Era bem chato. Isso daí. Eles não mudaram. Era uma qualidade de vida. Né? Uma forma. Mais fácil. De você conseguir lidar com seus itens. Por exemplo. Algo que. Não. Ainda é a mesma coisa. Poderia. Sei lá. Você pegou o item de uma army. Já ir direto para o inventário da army. Se você tiver. Né? Então. Isso daí. Eram coisas que poderiam ter sido mudadas. Eles não mudaram. Então. Foi uma mudança. Muito simples. E rápida. Para lançar o jogo. Pelo que a gente pôde perceber. Enfim. Essas aqui são as principais informações. Assim. De primeira mão. Ali. A gente vendo. Em breve. Podem ter mais. Eu trago aqui para você. Principalmente. Quando eu colocar a mão no jogo. Eu conseguir jogar. Pô. Me dá aí o acesso. Poxa. Sacanagem né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.